A gente está aqui com a Liane Ross, que é coordenadora de setor. Ela vai explicar um pouquinho para a gente como funciona a preparação dos fiscais de provas, dos administradores de prédios. Liane, como é que é feita essa preparação? Nós temos três tipos de preparações. Nós temos a capacitação para os coordenadores, outra para os fiscais e também para os assessores. Cada coordenador, no meu caso, eu tenho dez assessores e que, por sua vez, vão estar atuando diretamente com os fiscais de cada prédio. E hoje aconteceu algum imprevisto em alguns dos prédios que a senhora está coordenando? Não, graças a Deus foi um movimento bem tranquilo. Não teve atrasos, foi bem tranquilo. Houve só uma ou duas permutas de fiscais que a gente teve que fazer em função até de ter muitos candidatos em uma sala. A gente aumentou um fiscal, mas, de modo geral, muito tranquilo, sem preocupação, sem estresse. Esperamos que continue assim esse processo até o final. E como foi o processo de realização das provas dentro das salas de aulas? Clóvis, também, sem nenhuma ocorrência, tudo bem tranquilo. Até o momento, podemos dizer que está muito tranquilo, muito calmo esse primeiro dia de prova. Assim como a Liane, o Clóvis também é coordenador de prédios, só que aqui dos prédios básicos. Clóvis, no dia de hoje aconteceu algum imprevisto em um dos prédios? Nós estamos coordenando aqui o chamado setor 3, que compreende os cinco prédios básicos aqui. E, graças a Deus, tem transcorrido no primeiro dia, foi tudo normal, tudo tranquilo, não tivemos problemas de atraso de vestibulandos. Tudo transcorreu na normalidade. No primeiro dia, sempre aquele corre-corre um pouquinho até acertar tudo na questão das salas e tal, mas foi tudo normal, não tivemos nenhuma anormalidade. Tudo tranquilo. E qual é a expectativa para o dia de amanhã e para o domingo? Sempre a expectativa para os próximos dias é sempre positiva, porque, normalmente, quando ocorre algum tipo de problema, é sempre no primeiro dia, vestibulando que não encontra a sua sala, essas coisas que normalmente acontecem. Então, para amanhã e para domingo, a expectativa é bem positiva, porque todos já estão bem habituados ao local de prova e, normalmente, todos os problemas são sanados, normalmente, no primeiro dia. Então, para sábado e domingo, a gente espera que tudo transcorra com a normalidade esperada. Esse é o seu primeiro vestibular como coordenador. Como é que está sendo essa experiência? É uma experiência nova, porque, como coordenador, eu ainda não havia atuado nos vestibulares, sempre havia atuado em outras funções, e é uma função nova e, realmente, é um desafio maior, porque nós precisamos cuidar de vários prédios ao mesmo tempo. E aqui são cinco prédios, então, dá um pouco de, vamos dizer assim, de atividade maior um pouco, porque a gente tem que se deslocar, seguidamente, para um prédio, para outro, resolver algumas questõezinhas. Mas está sendo muito bom, é sempre um aprendizado, é muito interessante sempre trabalhar no vestibular. A gente gosta muito. Mariana Fontana, para a cobertura da TV Campus, no vestibular 2012.